Um dos sistemas mais eficientes aplicados à construção civil é o método construtivo Steel Frame. Trata-se de uma forma rápida e prática para se concluir modificação. Mas como podemos elaborar esse projeto no SolidWorks? Bom, primeiro, a gente cria esboços unifilares em que serão atribuídos superfícies Steel Frame. Então, um por um, criamos todos os painéis que formarão tanto as paredes como a estrutura básica da construção. Daí, revestimos esses painéis internamente e externamente com as placas de gesso e sementícias. Teremos, então, um modelo básico de toda a estrutura e edificação. Agora, podemos aplicar materiais para termos uma visão realística de toda a residência. Daí, passamos para o detalhamento, que é o item mais importante, a lista de material. Podemos extrair, então, uma lista do Excel com os valores do material e criar um orçamento bem próximo da obra. E, para finalizar, agora basta detalhar todos os painéis estruturais para a fabricação e montagem. Fala a verdade, você nunca imaginou que seria tão fácil fazer esse tipo de projeto no Solidworks.